Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos 14, eu quero ler com os irmãos alguns versos. Eu não vou ler todos, eu vou ler um só, por causa do tempo, mas eu quero ficar com os irmãos meditando do verso primeiro ao verso de número 20. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite reunido, juntamente com cada irmão aqui presente, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, a sua esposa, pastor doutor Elias Cardoso, missionária Lígia, que Deus continue abençoando a toda a diretoria do ministério, os nossos irmãos diretores do CONAMP, que Deus continue prosperando a cada um. E eu quero deixar registrada aqui a minha palavra de gratidão a Deus, por poder ter sido recebido nesse ministério. Vão fazer 15 anos que Jesus me trouxe para cá. E eu louvo a Deus por isso. Dos 15 que eu estou no ministério, 5 Jesus me deixou participar aqui na catedral, e os outros 10 nós estamos em Catanduva. E eu quero agradecer a Deus por poder fazer parte desta casa, deste ministério. Agradeço a Deus por ter sido recebido. Deus abençoou do Ministério de Perus estar em Catanduva. Eu sei que tem muitos irmãos de Catanduva que estão nos assistindo, e em nome da regional de Catanduva, eu também quero deixar uma palavra de gratidão, porque Deus alcançou muitas casas e famílias naquele lugar. E eu louvo a Deus por isso. Como disse o pastor Orlando, em cada país, o ministério disse, nós chegamos lá. Catanduva, nós chegamos lá também. E eu louvo a Deus por isso. Fiquei muito empolgado com a palavra do pastor Gius, pela forma que Deus usou para abençoar, de uma forma tremenda e rápida, como ele disse, são essas palavras mais ou menos que o pastor disse, de uma forma muito rápida, a igreja adquiriu um terreno, levantou um templo, e ainda ele citou o nome de uma regional, que Deus abençoou para cooperar, e principalmente nessa parte do testemunho, foi a parte que eu mais gostei. Jesus deu um terreno para Catanduva, e se Jesus não voltar, esse ano nós vamos começar a construir a primeira igreja própria para a glória do nome de Jesus. E eu estou orando para Jesus mandar um peixe, porque Deus sabe aonde está a moeda, na boca de qual peixe que está a moeda. A minha oração é que o peixe seja grande. Eu não vou nem olhar para trás, porque é para frente que a gente vai. Mas eu louvo a Deus e eu sei que Deus está nesse negócio. E me empolgou muito, viu, pastor? Deus continue abençoando, seja a boca de Deus, continue abençoando o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Está escrito, eu quero ler só o verso 20, por causa do horário, diz assim, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Amém. Tome assento, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, na verdade eu meditei até o verso de número 20, desde o verso 1º ao 20, porque para mim os principais personagens do texto estão inseridos até o verso de número 20, e a principal informação do texto, para mim, está até o verso de número 20. Quando os irmãos puderem, se o horário permitir, nós vamos decorrer aqui, nós vamos alcançar, os irmãos vão entender o que Deus colocou no meu coração. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia vai dizer que tem dois homens de Deus fazendo uma obra missionária. Um deles é o apóstolo São Paulo e o outro o apóstolo São Barnabé. A Bíblia diz que eles estão fazendo a obra, e porque eles estão fazendo a obra, a Bíblia diz que eles estão sofrendo retaliação e perseguição. Mas quem os chamou os garante, porque enquanto você está na inércia, parece que nada acontece, mas quando o céu aponta para você, te põe de pé, para você fazer a obra, se prepare. Mas eu vou repetir, quem te chamou garante, foi ele quem te chamou. E detalhe, irmãos, quem são esses que se levantam na perseguição? O verso 2 vai dizer que são os incrédulos, porque incrédulo é que nem capim, se dá uma brecha ele vai brotar. Mas eu vou falar uma palavra interiorana aqui, Deus tem o hand-up certo para colocar no capim, e não deixar a obra de Deus ser impedida na tua vida. Eu quero ser boca de Deus para você, para a tua casa, e principalmente para a chamada de Deus na tua vida. Nada e nem ninguém vai impedir o que Deus tem através da tua vida e da tua casa. Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que eles estão sendo perseguidos por esses judeus incrédulos, porque pássimos, irmãos, tem gente que sabe o que Deus tem através de você. De olhar de você, de ver você, de ver você se apresentar a Deus, seja no louvor, na palavra, no cântico, enfim, como seja. Mas tem pessoas que percebem que se deixar você ir, andar, voar, ou chegar onde Deus quer, parece que tem uns ciúmes, parece que não quer. Tem medo de você ser visto, tem medo de alguém te enxergar. Mas quem te chamou, garante, ou glórias, ao nome de Jesus. Tem gente que tem medo, porque se você for visto, se alguém te conhecer, se alguém te ver, aí ficam com medo de alguém olhar para você, reconhecer você, e tem gente que fica com medo de perder o posto. Mas eu quero ser boca de Deus. Querem até fazer uma bolha para não deixar penetrar ou chegar até você. Mas eu quero ser boca de Deus para dizer Deus tem a agulha certa para furar essa bolha. Mas ninguém... tem através de você. Se canta, deixa cantar. Se prega, deixa pregar. Se rege, deixa reger. O que é teu, é teu, e o incrédulo não vai tomar. O que Deus falou que é teu. Glórias a Jesus. Mas o texto diz que eles estão trabalhando juntos, Paulo e Barnabé. Uma das coisas que me chama atenção, irmãos, é que só Deus consegue colocar dois homens de naturezas tão diferentes para trabalhar juntos. Um, se você for estudar, a Bíblia diz, até no texto vai dizer, que um é mais eloquente, o outro é mais tranquilo. Dois homens de natureza diferente e Jesus coloca para trabalhar junto. Agora, o que eu tenho... Por que que dá certo, na verdade, né? Pessoas de naturezas tão diferentes e Jesus coloca para trabalhar junto. Primeiro que Deus respeita. Primeiro que nós temos que entender que parte do corpo nós somos e fazemos parte. Porque tem gente, irmãos, que quer uma parte que não é dela. Mas só para você me entender, Paulo vai dizer, quando ele vai tratar do corpo de Cristo, o que seriam os olhos se todo mundo quisesse ouvido? E o que seria ouvido se todo mundo quisesse ser boca? Tem gente que Deus chamou para ser olho. Tem gente que Deus chamou para ser boca. Agora, a Bíblia vai dizer que o corpo, por si só, ele tem que se socorrer. Quando coça tuas costas, quem é que vai socorrer tuas costas? Tua mão. Que está ligado no braço. Que está ligado no corpo. Ou seja, todo mundo tem a sua função. E tem gente que não entende isso. Tem gente que quer só ele. Tem gente que só ele canta. Tem gente que só ele prega. Tem gente que só ele sabe fazer. Mas você faz parte do corpo. Vale um glória por isso. Você faz parte do corpo de Cristo. Agora, detalhe. Eu estou falando de partes do membro que a gente vê. Só que tem partes tão importantes que a gente não vê. O que seria do corpo se não fosse o nervo? Quem é que enxerga o nervo? Paulo vai dizer que os nervos têm que ser todos bem ajustados. Você já teve a experiência de levantar de manhã, está com dor no nervo da perna? Se até o nervo da tua perna estiver inflamado, meu irmão, se você não vigiar, você pisa em falso. A perna falta força. A perna cai. Nada contra. Mas eu tenho um pouquinho de resistência com pessoas, por exemplo, que vai cantar, pregar. Depois tira uma selfie e coloca na rede social. Preguei. Jesus salvou 50. Cantei. Jesus batizou 100. Nada contra. Eu entendo. Mas tem coisas que acontecem, irmão. Não é nem por muitos que estão no altar, com todo respeito à minha palavra. Não me leve a mal. Mas tem coisas que acontecem. Não é nem por tudo de quem está com o microfone na mão. Está tendo muita técnica de púlpito. Muito verso decorado. Muitas palavras já todas engomadinhas. Mas às vezes é um nervo que ninguém vê. Que orou e disse Jesus hoje batiza. Jesus hoje salva. E calabachor e calabai. E Jesus faz por alguém talvez que ninguém nem é visto. Levantou de madrugada. Quando acordou de manhã e disse Senhor hoje a noite vai ter. Usa o pregador por misericórdia. Usa o cantor por misericórdia. Uma coisa eu peço. Desça naquela casa por misericórdia. E talvez ninguém viu você orar. Mas para você que orou para Jesus abençoar. Louvado seja Deus pela tua vida. Jesus está abençoando. Eu não sei se você pode dar glória por esta palavra. Sabe uma das coisas que eu tenho que entender, irmãos? É a porção que Deus deu para cada um. Se todo mundo entendesse isso tinha menos inveja picuinha e disputa nos altares. Ô Senhor, me ajuda a pregar. Se todo mundo entendesse isso tinha menos disputa. Porque se nós não vigiarmos num futuro não distante. Tem igreja que já existe. Parece que a pessoa pega o microfone e já com o dom da disputa. Quem cantou antes cantou muito. Eu tenho que vir agora e cantar um pouco mais. Quem pregou ontem pregou demais. Hoje eu tenho que vir aqui e dar o meu melhor. Não, Senhor. Se Deus quiser usar ele a porção é dele. Se Deus quiser usar ela é com a porção dela. Glórias ao nome de Jesus. Se todos nós entendêssemos isso tinha menos inveja disputa e picuinha no reino. Eu tenho um amigo que desde o dia que ele entrou a Jesus desde o dia que ele aceitou a Jesus perdão foi o primeiro dia que ele entrou na igreja até hoje fazem 15 anos. 15 anos. Ele entrou com o cabelo desse tamanho com roupa de roqueiro um culturno no meio da canela e ele entrou e ouviu a palavra. Gostou Jesus alcançou levantou a mão aceitou Jesus. O que você quer ser? Quero ser pregador. Então vai orar que Deus vai fazer. 15 anos que ele entrou na igreja pela primeira vez. Esses dias ele estava pregando num plenário para 15 mil pessoas. Em 15... Seguro glória. Em 15 anos que ele entrou a primeira vez na igreja pregando para a multidão de mais de 10 mil pessoas. Eu tenho 45 anos prego desde os 14 fazem 31 anos que eu viajo o Brasil pregando. Eu nunca pisei naquele altar. E vou dar uma notícia. se só se for por Deus porque pelos olhos humanos eu nunca vou pisar. Só que eu quero te dar uma notícia. Eu não posso olhar e dizer Senhor por que ele não eu? Por que pra ele não pra mim? Por que com ele não comigo? Eu tenho a resposta porque a porção dele é uma a minha é outra. Levanta a mão e receba essa palavra. A porção que Deus te deu você vai chegar onde Deus te prometeu. Você pode dar glória por esta palavra. É por isso que se todos nós entendêssemos o que está escrito em Atos 1.8 Jesus vai dizer na parte B do verso e ser meia e testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra. Pasme os irmãos tem gente que nunca vai sair de Jerusalém. Por que pastor? Porque Deus chamou pra ficar em Jerusalém. Tem gente que Deus olhou e falou não vou deixar você conhecer o bairro do lado vai até Samaria vai até a Judéia tem uns que Jesus chamou e diz assim eu vou soprar teu nome até os confins da terra agora o que não me dá o direito é querer chegar nos confins da terra se eu nem passei por Jerusalém ainda. Oh santo. Outra coisa se Jesus me chamou pra chegar nos confins da terra eu não preciso atropelar ninguém fica tranquilo se Jesus chamou pode dar glória que você vai chegar aonde Jesus chamou. Você sabia que tem gente irmão eu vou dar eu vou dar departamentos aqui mas pelo amor de Deus não me tenha por mal você sabia que tem irmãos que nunca vai sair da cantina? Você sabia que tem irmãos que nunca vai sair do estacionamento? E não é porque não tem qualidades e virtudes é porque Jesus chamou pra colocar lá só que lá tá sendo um instrumento na mão de Deus só que isso não dá o direito de dizer que eu estou com o microfone na mão eu sou maior do que o porteiro não senhor maior aqui é ele pra ele por ele pra glória do nome dele o Deus que visita o altar é o Deus que visita a cantina é o Deus que visita os banheiros pra quem limpa é o Deus que visita a portaria é o Deus que visita a garagem da igreja você pode dar a autoglória melhor do que esse que você deu é Deus quem faz conheço um irmão já dorme no senhor irmão Joaquim morreu com 85 anos de idade quantos anos eu disse? chegou da Bahia com 24 com 25 entrou na igreja aceitou Jesus começou a frequentar o culto o pastor chamou ele e falou irmão Joaquim de semana tem poucas pessoas na igreja principalmente homem o senhor pode ficar na porta tomando conta da porta? posso ficou de pé na porta a primeira vez com 25 anos de idade morreu com 85 aonde ele estava? na porta 60 anos de pé na porta eu nunca vi o irmão Joaquim murmurar eu nunca vi o irmão Joaquim dizer chegou ontem está lá em cima e eu ainda continuo aqui tem gente que Jesus chamou pra deixar na porta mesmo lá mas não quer dizer que quem está no altar é maior do que quem está na porta eu estou sentindo uma graça de Deus aqui o irmão Joaquim viu crianças nascerem o irmão Joaquim viu a criança crescer o irmão Joaquim viu a criança que ele viu nascer entrar no departamento infantil ser promovido ir pro adolescente ser promovido ir pro jovem ser promovido ir pro corpo de obreiros o irmão Joaquim viu a criança que nascer começar a namorar noivar e casar o irmão Joaquim viu aquela criança que nasceu ser pai o filho daquela criança que ele viu nascer crescer o pastor da igreja virar pra aquela criança quando ficou jovenzinho disse gruda no irmão Joaquim o irmão Joaquim vai te ensinar como que vai ser um cooperador ele viu o pai ele viu o pai de quem ele ensinou nascer e ele fez o filho um bom cooperador seguro glória que foi tão bom que foi pro diáculo que foi tão bom que foi ao presbitério que foi tão bom que chegou a evangelista que foi tão bem ensinado na base que chegou a pastor e detalhe um dos que o irmão Joaquim ensinou virou presidente do irmão Joaquim e o irmão Joaquim tá onde? na porta melhor lugar pra você ficar é onde Deus te colocou tem gente que quer o palácio mas prepare um glória é melhor você ficar vivo na floresta do que morto no palácio fica onde Deus te colocou alabaxou um dia pastor Joinville o irmão Joaquim perdeu as forças artrite artrose osteoporose coluna afetada trabalhou no peso a vida inteira mas um dia o irmão Joaquim perdeu as forças de ir pra igreja cheguei em São Paulo as irmãs do circo de oração porque esse irmão foi porteiro da igreja onde minha mãe vai circo de oração da igreja falou irmão Isaías nós vamos visitar o irmão Joaquim quem não ama o irmão Joaquim eu quero ir chegamos na casa do irmão Joaquim entrevado em cima da cama mas ele disse eu não quero ninguém no meu quarto eu faço questão de muito esforço levantar e sentar na sala com os meus irmãos os filhos pegaram o irmão Joaquim colocaram na cadeira dele na sala e de repente ele chorou olha o que ele disse irmãos segura o glória se for pra soltar solta com vontade ele disse assim ô irmãos que saudade da igreja aí a lágrima começou a descer ele disse como eu tenho saudade da igreja de chegar mais cedo e passar um paninho no banco se tiver pó no banco os irmãos não pegam pó não, segura o glória vai enchendo o peito aí que saudade da igreja saudade de chegar mais cedo na igreja e ver se tem copo nos bebedores pros meus irmãos beberem água eu tô com saudade da igreja de ver se o banheiro tá em dia pros meus irmãos usar que saudade da igreja mas eu perdi as forças eu não tenho mais força meu corpo não ajuda tem hora que eu olho pro relógio no dia de culto eu fico chorando Senhor eu queria estar tanto na tua casa uma das irmãs uma das irmãs que estava sentada na poltrona Deus tomou ela deu um salto Deus tomou a boca daquela mulher disse homem eu te digo que tu tem um memorial adiante de mim tudo que você fez está registrado adiante de mim segura o glória e prepare o melhor mas pra tu saber que eu te conheço tu não tem força de sair da tua casa e ir na minha mas não temas porque eu te visito todos os dias na tua quem tem glória dá glória quem tem aleluia dá aleluia deixa Deus ser glorificado fica no lugar que Deus te colocou e entenda a porção que Deus te deu a porção que Deus te deu é uma a que Deus pro Deus Deus pro teu irmão é outra só assim nós vamos entender como dois homens de naturezas diferentes Deus coloca pra trabalhar junto e dá certo porque quando eu entenda a porção que Deus tem na vida do meu companheiro vai dar certo porque pastor irmão não é igual evangelista não adianta o pastor querer ser evangelista e não adianta um evangelista querer imitar pastor não chegou a hora ainda o pastor tem a entoada dele não foi assim que nós o vemos tem dia que parece que até o olho muda de cor é a entoada tem dia que é e não adianta o evangelista querer imitar que não vai dar certo porque o evangelista não consegue o evangelista é mas prepare um glória o Deus que é glorificado na vida do pastor é o Deus que é glorificado na vida do evangelista Paulo e Barnabé totalmente diferentes você quer ver irmão eu não vou nem falar da vida deles porque se nós fossem falar o horário não vai permitir mas Paulo aquele homem que teve um encontro com Jesus em Atos 9 lá no caminho de Damasco o maior perseguidor de igreja o que ele mais queria era fechar as igrejas depois que ele encontra com Jesus em Atos 9 Jesus derruba ele do cavalo Deus mudou ele de querer fechar a igreja Deus colocou ele para abrir a igreja só Deus faz isso outra coisa um currículo invejável pega o que ele diz para os crentes de Filipes quem era ele quem era ele e Deus resolveu soprar o nome desse homem você quer ver qual é o culto que você vai que você não ouve falar de Paulo se você não ouviu ainda a semana está ouvindo hoje viu se você não ouve o nome Paulo você vê um texto que foi ele que escreveu se você não vê o texto você vê um hino e no meio da letra do hino tem uma estrofe que tem alguma coisa que foi ele que escreveu por quê? porque Deus resolveu chamar ele soprar o nome um homem que Deus usou de forma poderosa um homem que alguém chega nele e diz Paulo vai socorrer o nosso irmão que está enfermo ele diz eu não posso estou fazendo uma obra grande aqui eu não posso mas estão pedindo a tua ajuda eu não vou mas o meu lenço vai Moisés tinha nas mãos Sansão nos cabelos Davi nos dedos Pedro na sombra Paulo nas vestes Jesus no corpo inteiro receba essa unção de Deus aí aonde Deus quiser te usar receba um som para quem toca para quem rege receba um som na mão para quem prega receba um som e o fervor na mente e no coração para quem canta receba um som nas tuas cordas vocais não é cantar bonito para ficar dentro do ambiente não é para rasgar o céu chegar no trono e o azeite descer Paulo abaixou Paulo um dia está pregando na igreja e a Bíblia diz que Euticos resolveu sentar na terceira fileira de janela o que ele está fazendo na janela irmão? o que ele está fazendo na janela? porque tem gente que assim tem tanto lugar para ele se ocupar mas ele quer a janela eu tenho para mim que Euticos não queria perder o que estava acontecendo dos dois lados nem dentro nem fora quando o negócio pega fogo eu sou do manto mas quando o negócio não me agrada eu vou para a terra para dentro para fora para dentro para fora teve uma hora que ele vacilou e caiu vou fazer uma pergunta caiu dentro ou fora? nota de rodapé você pode até ver alguém aqui de dentro cair mas nunca aqui dentro se cair é sempre lá fora porque Davi vai dizer que aqui dentro é lugar de segurança ninguém mandou sentar na janela sentou na janela caiu para fora quebrou o pescoço morreu eu fico imaginando a Bíblia não diz mas ela me dá liberdade Paulo pregando a palavra alguém cutuca o avental de Paulo diz irmão Paulo lembra do moço sentado na janela? quem sabe ele olhou e disse assim cadê ele? foi embora? não caiu quebrou o pescoço está agonizando e vai morrer irmão que graça seguro glória eu fico imaginando o Paulo dizendo assim para os irmãos irmão eu fico em espírito de oração que eu vou ali fora resolver um negócio rapidinho eu já volto para concluir o texto ele chega lá fora multidão em volta porque tem multidão dentro mas também tem quem vem para ficar lá fora aí lá fora tem a roda ele chega na roda pede licença dá licença irmão que eu preciso voltar para o culto e concluir a mensagem moço assim te digo levanta olha o pescoço agora você me dá licença que eu preciso voltar só para desencargo de consciência você quer ficar aqui fora quer sentar na janela ou quer entrar para dentro? não eu se eu fosse você eu dava um glória melhor do que isso sai de fora vem para dentro sai da janela vem para dentro aqui dentro é lugar de segurança um homem que Deus usou dessa forma qual é o culto que você não vai ouvir falar dele agora eu vou em contrapartida aqui com as do horário e Barnabé irmão eu estou para dizer que ainda este ano no mês nove do ano que nós estamos tem crente que aqui ainda não ouviu falar o nome Barnabé este ano mas por que pastor? olha irmãos eu vou falar na minha frase aqui um Deus chamou e soprou fez ser conhecido o outro Deus chamou e deixou no anonimato deixou quietinho mas isso não quer dizer que o ministério de Paulo foi maior que o de Barnabé porque Barnabé teve um ministério tão glorioso quanto Paulo só que Paulo Deus chamou para uma porção Barnabé chamou para outra só para os irmãos ter uma base uma das coisas que eu gosto na característica de Barnabé é que Barnabé ele tinha uma virtude de ver nos outros virtudes e isso está faltando na igreja é aqui pastor? não é lá para as bandas de lá para cá não tem gente que olha e só vê defeito só sabe criticar não sabe quanto custa não coloca a mão não canta o hino da harpa quer saber quanto custa? canta o hino da harpa entra na batalha onde o fogo mais inflama vem para dentro coloca o ombro aqui como vai ver como que é mas não mas Barnabé tinha uma virtude a virtude de Barnabé era olhar nos outros e não ver defeito ver virtude é o que está faltando na igreja que Deus nos ajude a olhar para os nossos irmãos e além dos defeitos nós conseguirmos enxergar maior do que isso a virtude Barnabé a bíblia vai dizer que ele vai fazer essa viagem com Paulo o texto diz que na primeira viagem missionária vai ele Paulo e João Marcos João Marcos alguém vai dizer que é parente de Barnabé tinha um grau parentesco olha quem diga que era primo João Marcos é o filho da irmã Maria aquela que foi orar para Jesus soltar Pedro com a rode era filho dela foi ele que escreveu o evangelho de Marcos João Marcos foi junto dois homens de Deus meu primo Paulo eu estou nessa aí no meio do caminho João Marcos disse isso aqui não é para mim não eu estou achando que obra missionária é dormir em hotel comer churrascaria esse negócio de tomar tijolado isso aqui não é para mim não esse negócio de gente ficar me cortando pelas costas enquanto o irmão está pregando o outro falando mal pelas costas eu estou fora disso aqui você vai fazer o que João Marcos eu vou voltar para casa é melhor ficar no circo de oração da igreja da mamãe meu Deus a Bíblia diz que Paulo e Barnabé voltam da primeira viagem contando o que Jesus fez obras gloriosas João Marcos diz mas essa aí eu não vi não não, você já tinha vindo embora eu vou contar outra contou essa aí eu também não vi não foi depois que você veio embora diante do testemunho dos dois João Marcos diz mas eu mais perdi do que vi quando eles reúnem para a segunda viagem missionária Paulo diz vamos Barnabé vamos João Marcos diz eu estou dentro Paulo diz comigo não por que não covarde comigo não anda não trabalha não caminha irmão não dá glória agora chamando o irmão de covarde porque você pode se constranger daqui duas frases seguro glória porque as vezes a palavra vem alguém grita fala mesmo Jesus pega e as vezes está pegando é nóis mesmo não é irmão Paulo diz não comigo você não vai por que não porque na primeira viagem missionária você nos abandonou e eu não ando com covarde eu não ando com quem pula fora do barco antes da embarcação chegar no porto seguro eu não ando Barnabé entrou falou irmão Paulo ele é meu primo mas antes de ser meu primo ele é meu irmão deixa eu falar uma coisa para você você está vendo uns defeitos nele que ele tem mesmo mas eu posso falar de você lembra quando botaram você para correr de Jerusalém lembra quando Deus te escondeu dizer seguro glória lembra quando você irmão sou pentecostal viu eu estou mandando você segurar o glória mas para você entender o que eu estou falando mas se quiser solta na banguela deixa Deus trabalhar você lembra quando você ficou lá em Tarso na tua cidade de 16 anos e ninguém lembrou de você eu quando eu cheguei em Antioquia e vi o grande avivamento eu falei não eu preciso de gente para me ajudar aqui em Antioquia Deus me trouxe em espírito você na mente eu fui lá em Tarso te buscar e não é porque eu sou bom não é porque o céu olhou e achou você e eu fui lá quando ninguém acreditou em você depois de Deus eu acreditei eu quero te dar uma notícia irmão Paulo o mesmo Deus que acreditou em você e o mesmo apóstolo que acreditou em você é o mesmo que acredita nele mas não adiantou Paulo aquele dia estava com o olho de alguma cor me ajuda Jesus Paulo disse mas mesmo assim comigo não vai o embate foi tão grande tão grande que Paulo disse não vai Barnabé disse então eu fico quem sabe Barnabé disse eu falo que eu fico eu convenço o Paulo então eu fico Paulo disse então fica eu vou com Silas Barnabé disse então eu fico com João Marcos resumindo os anos se passaram a pergunta é valeu a pena investir em João Marcos os anos se passaram Paulo está preso em Roma perto de ser decapitado ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo dizendo Timóteo meu filho amado vem depressa ter comigo traga minha capa traga meus pergaminhos ah não esqueça de João Marcos que ele é muito útil para a obra ah lava show se eu fosse você eu dava glória melhor do que esse que você deu aquele irmão que talvez a gente olhe e não dá nada é aquele que lá na frente vai te servir o copo d'água e calaba show mas vamos para a frente vamos para a frente deixa eu abrir um parênteses aqui irmão eu amo abrir parênteses Jesus me levou para pregar em Tambaú pastor João Ville Tambaú é uma cidade que fica na região de Porto Ferreira é uma cidade muito idólatra mas não vem ao caso eu fui na casa dos meus tios passei lá na época eu era solteiro passei 15 dias foi uma das maiores experiências que eu tive no começo do meu ministério pregar Jesus batizar com o Espírito Santo Jesus curar a gente ir no hospital chegar no hospital criança convulsionando minha prima chegar e falar assim está convulsionando 13 anos entrou na piscina escondida da mãe depois do almoço está tudo retorcendo eu falei coloca a mão no pé dele as enfermeiras tudo em cima tudo em cima os médicos a mãe chorando só sobrou o pé do menino para fora se retorcendo quando minha prima colocou a mão no pé meu Deus eu não vi a hora de pregar em algum lugar para contar essas coisas chegou a hora de eu vir embora uma quinta-feira dobrei o joelho no centro da sala da minha tia e falei para minha prima ore por mim quando eu dobrei o joelho Deus tomou ela e falou assim para mim meu filho não vai dar tempo de tu desfazer a mala quando tu chegar na tua casa eu vou te trazer novamente nessa cidade dentro de poucos dias para uma grande obra tu chegará lá mas não vai desfazer a mala porque tu vai ter que voltar peguei o ônibus desci em São Paulo cheguei quinta-noite preguei sexta-noite coloquei a mala no canto da casa falei amanhã eu desmonto a mala aí de manhã eu fui na consagração com a minha mãe à tarde eu fui na tarde da benção e à noite eu fui pregar e a mala pronta quando eu cheguei à noite do culto que eu fui pregar na sexta minha mãe disse assim para mim sabe quem é que vai ficar noiva uma das tuas primas eu falei mas quando amanhã e nós vamos sair daqui de madrugada lembrei da profecia não vai dar tempo de desfazer a mala mas o que eu pensei eu vou com os meus pais mas não volto porque eu vou ter que pregar a obra é grande os irmãos lá já me conheceram vão me convidar bastante não vai dar tempo que meu pai vai voltar rápido eu vou ter que voltar para atender as agendas é a grande obra chegamos na casa da minha tia festa de crente é uma benção como eu da glória começamos a trocar testemunho porque o ímpio troca ideia mas o crente troca testemunho Jesus resolveu descer na sala começou a falar com todo mundo foram lembrar de orar pelas alianças já era mais de 11 horas da noite porque até os noivos entrou no mistério quando acabou de fazer tudo que tinha que fazer os irmãos disseram eu preciso ir embora um irmão minha tia morava tem um salão comercial minha tia morava em cima do salão uma casa alugada de frente com a casa da minha tia uma igreja católica descemos as escadarias para nos despedir dos irmãos quando eu chego na porta um dos irmãos que estava conosco na sala estava do outro lado da rua na calçada da igreja evangelizando um mendigo deitado na sarjeta aí eu vi aquilo eu pensei meu Deus os irmãos de Tambaú são fervorosos mesmo dá uma olhada já estava evangelizando lá de repente ele falou para mim irmão Isaías faz favor o senhor vai ficar aqui na casa da sua tia vou então vem aqui fala de Jesus para ele que eu estou com pressa na época não tinha celular não tinha whatsapp quem tinha telefone era gente de classe média para cima a minha mulher estava me esperando falei que eu ia vir aqui no máximo 10 horas eu chegava em casa é quase uma hora da manhã e eu ainda não cheguei lá ela está preocupada eu estou de bicicleta e moro do outro lado da cidade o senhor pode falar de Jesus para ele quando eu olhei para o homem irmão eu falei eu só não vou falar não para não escandalizar o irmão mas isso aqui não é para mim não falei não irmão pode ir em paz que eu falo ele tirou um bloco de folheto disse fica com o folheto para falar de Jesus para ele o irmão montou na bicicleta desceu a rua virou a primeira esquerda eu disse agora eu resolvo isso aqui falei senhor eu vou colocar uns folhetinhos no teu bolso e amanhã quando o senhor estiver bem o senhor lê Jesus te ama ele abriu uma beirada de um olho eu vou descrever para os irmãos entenderem ele estava maltrapilho como um mendigo mesmo um saco do lato a barba batia no peito cabeludo não sei dizer por causa da escuridão da noite se ele era branco se era moreno mas um senhor de cabelo bem grisalho a barba batia no peito toda molhada porque ele estava embriagado babado aí eu falei para ele eu vou colocar no seu bolso porque Jesus te ama quando eu disse isso ele falou assim me ajuda a ficar de pé eu disse senhor o senhor não vai conseguir como que o senhor chama? João eu disse e você? Isaías Isaías me ajuda a ficar de pé eu falei meu Deus eu falei eu vou ajudar catei ele coloquei ele de pé estava tão bêbado que eu fiquei com medo de deixar ele de pé ele cair eu abri um pouquinho as pernas para ele não cair para os lados deixei ele um pouco para frente cruzei pus ele um pouco para trás inclinado para trás relado no muro da igreja para não cair de bruxo de tão embriagado que estava aí ele olhou para mim e falou assim mas antes de você ir embora vamos conversar um pouquinho eu falei hoje eu não posso eu moro em outra cidade amanhã de madrugada eu levanto para viajar cedo e eu preciso entrar nessa casa porque daqui a pouco eu saio em viagem ele disse então antes de você ir eu posso te dar um abraço eu tinha acabado de comprar camiseta na lojinha da irmã do bairro para ir no noivado não tinha nem pago a camiseta peguei fiado para pagar no próximo dia 10 quando eu olhei para a barba dele e vi minha camiseta falei o senhor João ele não hesitou ele se lançou e veio eu peguei ele pelo braço coloquei virado para lá coloquei a mão no ombro dele disse Jesus te ama senhor João na hora o espírito de Deus falou comigo Isaías cuidado ele custa mais caro do que a camisa nova que você está vestido e Deus no meu coração falou assim ó eis aí a grande obra e ai de ti se tu voltar para a tua cidade sem falar o que eu mandei e deixa ele te abraçar porque o mesmo sangue que eu derramei por ti eu derramei por ele também receba senti o gelo no peito irmão soltei ele falei senhor João Deus te ama ele falou eu sei ai começamos a conversar resumindo ele falou eu sou presbítero desviado da assembleia de Deus falei senhor João e o senhor é da onde ele falou sou de longe sou de outro estado estou andando anos na rua tinha programa de rádio era presbítero da igreja eles escolhiam nas festividades escolhiam o tema Jesus me dava o hino tema mas um dia eu acreditei em mim puxar o meu tapete eu estou aqui mas eu falei para ele senhor João eu não tenho nem o que falar de Jesus para o senhor porque eu sou um mero cooperador e o senhor é um presbítero o senhor conhece a palavra aí ele disse assim para mim Isaías deixa eu falar uma coisa para você eu vinha vindo andando pelas estradas faz uns dias e eu falei para Deus no coração senhor se o senhor ainda tem uma obra comigo a primeira cidade que eu ver eu vou entrar mas eu quero um sinal o senhor vai usar alguém para falar que o senhor me ama e eu não quero que esse alguém seja da cidade seja de fora se isso acontecer é porque o senhor ainda tem uma obra comigo eu falei o senhor está aqui ele falou eu já entendi você tem que ir embora daqui a pouco eu falei o senhor não quer voltar para Jesus ele disse eu volto para Jesus agora porque Jesus está dizendo para mim que ele tem ainda uma grande obra fizemos a oração para ele nunca vou me esquecer dessa cena ele não conseguia ficar de pé de tão bêbado mas depois da oração ele parece que estava são ele pegou o saco colocou nas costas ele foi andando daqui como nessa câmera ele falou para mim Deus abençoe Isaías Deus abençoe um dia nós se encontra aí ele virou e saiu cantando um hino ele foi cantando eu vou seguindo a Jesus Cristo deste caminho eu não desisto eu vou seguindo a Jesus Cristo atrás não volto não volto não a lava show quando ele chegou na distância da câmara eu fiquei olhando com uma das minhas primas eu fiquei olhando eu falei meu Deus eu achei que eu ia pregar a igreja quando ele chegou numa distância daqui na câmara ele olhou para mim e falou vai dormir que daqui a pouco você tem que viajar olha o que ele disse e não se preocupa Deus já te usou para fazer a grande obra e calabar se eu fosse você eu dava uma glória melhor do que isso precisamos ter a visão de Barnabé é parar de ver defeito e ver virtude e o nome de Deus vai ser glorificado você pode dar uma glória por esta palavra o texto vai dizer irmão porque meu horário já deu desculpa mas eu tenho cinco minutos vem comigo o texto diz que eles pregando o incônio mas a Bíblia diz que os incrédulos perseguindo versículo de número 3 só para nós não pararmos no vácuo mas a Bíblia diz que enquanto eles estavam pregando e tinha perseguição mas tinha alguém falando ousadamente vamos dizer junto falando o que? é difícil mexer com o incrédulo mas coisa boa é mexer com o crente ousado crente ousado não tem obstáculo meu irmão crente ousado não tem muralha crente ousado não tem barreira crente ousado no nome de Jesus ele chega ele rompe a Bíblia diz que eles falando ousadamente mas o verso de número 7 vai dizer verso de número 5 vai dizer que estavam fazendo um grande tumulto fazendo um grande o que? Paulo e Barnabé pregando ousadamente quando o tumulto começou Paulo olhou para Barnabé falou Barnabé ninguém nem está ouvindo o que nós estamos falando só tem uma coisa que a gente tem que fazer aqui o que é irmão Paulo? fugir do tumulto porque tem gente que gosta do tumulto mas Deus está dando a receita aqui ninguém te chamou para o tumulto mesa de reunião que sentaram para falar de você e você não foi convidado Deus senta mas do tumulto Deus manda dizer foge eu não estou no tumulto o texto diz que eles fugiram e a Bíblia diz que eles foram para Listra e quando eles chegam em Listra tinha um varão coxo desde o ventre da mãe coxo de ambos os pés Paulo já chegou porque onde chega irmão? ninguém abafa o texto diz que Paulo chegou vendo que ele tinha fé para ser curado diz levanta-te direito sobre os teus pés olha o que a Bíblia diz não fez fisioterapia não foi no ortopedista não precisou operar mas quando Paulo diz levanta direito sobre os teus pés levantou saltou e andou e a Bíblia diz que eles começaram a glorificar e pensaram que um era um Deus e outro era Deus Paulo, Júpiter e Barnabé era Mercúrio e já quiseram fazer um altar para sacrificar eles Paulo e Barnabé pulou para o meio da multidão e disse não faça isso somos homens como vocês sujeitos às mesmas paixões só estamos pedindo uma coisa que vocês se convertais ao Deus vivo que fez o céu a terra, o mar e tudo quanto há neles que no tempo passado não deixou de vos abençoar com as bênçãos do céu e Deus não mudou Deus só quer que você se converta enquanto o povo está querendo adorá-los eles estão pregando para ele se converter o povo ficou meio bagunçado mas quem estava em derbe perseguindo chegou em listra para perseguir daí diz o texto que fecharam Paulo numa roda fecharam Paulo e Barnabé Paulo olhou para Barnabé falou Barnabé vai dar a hora da gente ter que fugir daqui porque eu estou vendo o rosto que mesmo que perseguiu nós em derbe está perseguindo nós em listra aqui só tem uma coisa os perseguidores de derbe percebeu que se deixar a roda aberta eles fogem eles falaram fecha na roda que dentro da roda eles não fogem Paulo olhou para uma brecha e não achou uma brecha na roda e diz o texto que pegaram pedra para jogar em Paulo Pedro Paulo pregando e a pedra descendo Paulo pregando e pedra no rosto Paulo pregando e pedra nas costas Paulo pregando e pedra no peito e Paulo pensando eu preciso fugir Barnabé disse cercaram nós Paulo não tem para onde fugir Paulo disse se eu ficar de pé eu vou morrer na pedrada só tem uma coisa que eu posso fazer o texto diz que ele cai no chão e finge de morto alguém pega a pedra e diz dá mais uma não precisa dar não precisa dar não que já morreu pegaram Paulo pelo colarim e saíram arrastando para fora da cidade diz o texto que jogaram Paulo para fora da cidade e o verso 19 diz assim pensando que ele tinha morrido aí o texto diz que no verso 20 os discípulos cercaram Paulo todo mundo olhando para Paulo Paulo abriu a beirada do olho e diz os perseguidores estão aí não não me mataram ainda não prepare um glória pode até ter pedra mas Deus te chamou para te colocar de pé receba esta palavra aleluia eu tenho um pé de manga lá no quintal em Catanduva tem o Joãozinho o pé de feijão pastor Isaísio o pé de manga primeiro ano que a manga começou a produzir um dia eu saí na varão dolei para o quintal meu filho pequenininho com uma pedra olhando para uma manga e eu de longe eu leio para ele e falei ô obreiro ei o que você vai fazer pega aquela manga mas ela não está boa não mas já está vermelha é a cor e a qualidade mas está verde ah não joga pedra nela não por que você não joga no pé de limão me ensinou na prática porque lá não tem nada ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto para que vai gastar pedra se lá não tem nada eu quero jogar onde tem e querem te matar mas eu quero dar uma palavra o diabo pensa que mata Deus não deixa morrer eu vou encerrar aqui recebi um convite para pregar numa igreja um uma pessoa que se dizia meu amigo muitos anos isso falou rapaz você precisa conhecer a igreja que eu estou congregando pensa numa igreja pentecostal culto de ensino no zino da harpa cai fogo foi fogo é com nós mesmo varão abre uma porta para mim lá eu vou te levar numa noite da benção de quinta tu vai ver que culto e me levou lá pregamos a igreja abençoada Deus abençoou e eu saí feliz aí eu para honrar a pessoa que me levou os irmãos chegavam as irmãs ô irmão você não pode dar seu telefone porque eu sou do círculo de oração você dá seu telefone que na festa nós queríamos convidar o senhor e o irmão que me levou do lado me blindando me blindando ô irmã o pastor o irmão está cansado foi irmã depois pode pegar com ele ele é meu amigo os jovens ô pastor somos dos jovens é meu amigo o pastor é meu amigo só pegar o telefone com ele cheguei em casa e falei para minha mãe mãe quando eu voltar naquela igreja eu quero levar a senhora pensa num culto que parece congresso passou dois anos você voltou lá nem eu falei eu pensei que eu preguei muito não preguei foi nada mas um dia eu encontrei um pastor amigo virou para mim e falou rapaz eu estou atrás de você eu fui trocado de igreja e quero te levar para você pregar na igreja onde eu estou pastoreando eu falei onde o senhor está em tal lugar era a igreja aí eu nem tive coragem de falar para o pastor que eu já tinha ido lá porque vai que ele chega na igreja e fala vou trazer o fulano e não gostaram eu queria voltar na igreja ele vamos marcar um domingo vamos marcou o domingo cheguei na porta da igreja a igreja aqui do outro lado da rua um paredão um muro alto coloquei meu carro ali o porteiro um obreiro bem escurinho põe um pouquinho mais bem escurinho e na porta da igreja um poste de luz só que aquela luz naquele dia estava queimada eu estacionei meu carro fechei a porta do carro quando eu olhei para a igreja o irmão olhando no escuro para mim assim aí eu confesso que eu fiquei assustado falei ele vai me entregar uma revelação eu não sei o que é aí ele veio descer um lanço de degrau desceu o segundo desceu na guia eu fui me aproximando aí ele falou para mim é o irmão Isaías falei sou eu pai do senhor irmão ele falou amém o senhor está vivo esse cara sou eu ele falou rapaz eu estou vivo o senhor está me apertando estou vendo que o senhor está olhando assustado pensei que era uma revelação ele virou para mim e falou não irmão quanto que a igreja andou atrás do senhor a esposa do pastor que foi embora o líder dos jovens ela disse irmã eu falei mas o fulano tem meu telefone fulano não está mais aqui não então é purista não ele estava aqui na época o irmão Isaías o irmão Isaías o irmão Isaías teve uma hora que ele disse vocês não estão sabendo não Isaías morreu o sangue de Jesus tem poder vai matar outro falei ele falou que eu morri falou ele falou inclusive eu falei do senhor olha o que ele disse eu falei do senhor falei para minha esposa sabe porque Jesus levou aquele moço tão novo porque Jesus viu que ele não ia ficar firme e levou ele para a glória falei não eu estou firme eu estou aqui sabe o que é isso irmão é os irmãos de José José disse não precisa ficar com medo não vocês pensaram que ia me matar mas eu estou de pé eu vou encerrar minha fala com uma frase pode vir pedra pode leão rugir pode gigante afrontar o vento pode soprar o barco balançar a onda chicotear prepare um glória o diabo pensa que mata Deus não vai deixar você morrer receba Conamp Missões A Biverus desde 1947 abençoando o Brasil aliás razo se O que é isso?